Para estudar comunicações, nós lançamos um monte de modelos dos canais, eles são importantes, já que os canais reais tem várias particularidades e a gente acaba precisando simplificar para poder trabalhar matematicamente com mais conforto, então esses modelos de canais são bastante importantes e a gente pode dizer que a primeira coisa que se costuma fazer é assumir que o canal não tem a memória, então se esse canal não tem memória, basicamente a saída no momento atual depende apenas da entrada naquele momento atual e além disso a gente pode assumir que tanto a entrada quanto a saída são discretas, ou seja, os valores que podem ser assumidos pela entrada vêm de um conjunto finito e também os valores que podem ser assumidos na saída vêm de um conjunto finito, de número finito de elementos, isso simplifica bastante e para simplificar mais ainda a gente pode assumir que além de discreto o canal pode ser binário no sentido de que as entradas e as saídas são binárias e a gente vai ver também que simétrico significa que não há preferência por um erro no sentido de o bit 1 se tornar 0 ou o bit 0 se tornar 1, ambos os erros com a mesma probabilidade levam a esse canal que chama BSC e é bastante usado. E diferentemente dos outros dois que possuem entradas e saídas discretas, os canais gaussianos eles têm a saída contínua, então a entrada é discreta mas a saída contínua, porque eles são modelados com ruído aditivo branco e gaussiano que é basicamente uma variável aleatória contínua e daí a saída fica contínua como a gente vai ver mais adiante. Uma outra questão é que esses modelos utilizados nas comunicações digitais eles têm várias maneiras de modelar a saída do demodulador, então por exemplo o demodulador ele pode pode se assumir que ele entrega para o decodificador bits ou então valores reais por exemplo no caso de um canal gaussiano ele pode estar o demodulador entregando valores reais e um conceito que a gente vai ver relacionado é hard e soft decoding.